Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tá ferrado Eita minha gente, hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente Eu já tô rindo antes de começar É, bem descontraído viu pessoal Então minha gente, esse vídeo eu vi no canal do meu amigo Toninho Neto Um abraço aí meu amigo, um beijo pra Samara Ela enviou esse vídeo gente pra mim, que eles fizeram lá no canal dele Quase que eu fazia xixi nas calças, de tanto rir Aí eu falei pra ela que eu ia tentar gravar aqui no meu canal Pros meus seguidores e seguidores E lembrando que abaixo eu vou deixar linkado aqui né gente Vamos dar os créditos a ele né Eu vou deixar linkado aqui abaixo o canal deles Pra depois vocês irem conferir Vocês vão ver até lá meu comentário Que ficou muito engraçado Aí eu mostrei pro meu galê, não foi? É um vídeo bem desestressante Você ri, você menos esperar você que entra no vídeo assim que nem percebe Pra descontrair né minha gente E eu amei, muito obrigado meus amigos E vamos lá, hoje eu vou, a vingança Toninho, muito obrigado aí pela dica Samara Hoje eu vou a forra com ela aqui viu Hoje eu tiro a raiva que ela me faz A vingança hoje ó A vingança hoje ó, será maligna, tá ferrado Aí eu tô com minha ajudante Laurinha aqui Eu amo minha filha viu Laurinha Laurinha Pai ó, te amo muito Mãe é mãe, viu? Tem um chocolate bom ali Vou andar bicicleta com tu Não, tem que ser honesta viu E tô com meu ajudante Gabriel Dá oi mãe Oi pessoal Gabriel vai fazer as perguntas E Laura vai empurrar a cabeça do pai dela aqui Da mãe dela também Então bora pra mais um vídeo Mas já curte o vídeo antes de começar aqui Se inscreva no canal E bora pra mais um vídeo A primeira pergunta Quem reclama mais? Mãe Você tá só pretinho Tito no nariz Ô Laura, tem vagas Peraí, senão eu vou embolir massa Vai Quem é mais preguiçoso? Isso mesmo Ele é preguiçoso Quem é mais organizado? Eu vou ser bagunceira daqui pra comigo Quem chora mais? Quem ajuda mais nas tarefas de casa? Não, Laura É teu pai que ajuda mais Não, ela passa mais tempo em casa Agora tá certo Vem brigando Vem brigando É quem ajuda Eu faço Você ajuda Presta atenção, Laurinha Quem é mais disposto? Assim não vai A vontade de ser preguiçoso Quem dorme mais? É dorme louco Ah, Maria Quem demora mais pra se arrumar? Caramba Tu vai bater o reto ali É só coisa boa Como é assim? Quem é mais carinhoso? Ah Não, mas é ponto positivo A pessoa é coisa boa Os dois Quem é mais caseiro? Quem é mais químido? Oxe Quem é mais engraçado? Palhaço Tô bem Falta só Laris Quem é mais irritante? Oxe Olha, Laurinha Só eu A verdade A verdade tá dita E eu te rio E eu te rio, mulher Mas não Quem fala mais? Quem é mais corajoso? É pai Aonde? É na cadeia do banho Então deixa ela Ela é mais corajosa É, mas tem dois sentidos Essa parada Ficou em duplo sentido Tipo, se é corajoso Com medo da barata Quando a gente tava faxinando Por isso que ela botou Claro, né? Quem come mais? Come, gente Não engorda, dá bondade Mas isso come Dá saúde Quem é mais ligado Nas redes sociais? Ah, assim não vale É meu trabalho, né? Quem é menos apegado às coisas? Tu acha, Laura? Ela quer tomar banho de farinha Vai lá Tá ótimo Ele é muito apegado às coisas Quem é mais dramático? Quem é mais dramático? Como assim? Quem é mais sonhador? Será que foi eu que escrevi essa pergunta? Bota outros aí, Gabriel Tá estranho Tá estranho Virar uma foto Tu me ama, Gabriel? Love you Gente E o que a gente esqueceu Foi de dizer assim Porque tipo assim Quem ganhar e quem perder O que é que vai fazer, né? Quem perdeu foi você No caso da Samara Ela que perdeu a Samara Também, né? Minha gente A gente perde com coisa boa, né? Não vale E ela ficou de fazer uma receita No canal dela E eu vou fazer o que, Galilu? Nada, né? Tu já disse que me ama Deixa assim contar, né? Ah, que é isso Olha Uma delícia de abacaxi Papai gosta muito Aqui, ó E tem a comissão aqui Que me ajuda É uma das sobremesas preferidas dele, gente Fora o pudim, né? Com certeza Quem tá mais bonito, Laura? Agora Dourada Vocês tem o da calda almofada Acho que é, ó Sobrou um pouquinho pra mim E pra Gabriel E o outro pra Laura Bora botar eles dois aqui Vamos fazer com Gabriel e Laura aqui? Dá certo Bora, Gabriel? Então, minha gente Foi só um vídeo assim Bem rapidinho mesmo Pra descontrair Pra descontrair Eu gostei bastante do vídeo Achei assim bem bacana Só não ficou muito bacana Porque a gente que é mulher Acaba perdendo, né? Mas caso você tenha gostado Não esquece de avaliar não o vídeo Se inscreva no canal Se inscreva aqui no canal E o que mais? Deixa seu comentário aqui E um beijo pra cada um de vocês Valeu, Toninho E até o próximo Obrigada aí, Toninho Obrigada, Samara Muito obrigada aí Do Carinho Eu amei o vídeo de vocês A sogra dele Gente, é uma graça Tadinha Eu bolava de rir com ela Um beijão Machado A gente conversa Viu? Tô aqui pra defender, filhota É brincadeira, minha gente Obrigada, moça de mãe Um beijo Fiquem todos com Deus Deixa eu dar um cheiro, Alco Ai, cara Não entendeu Galeno, deixa de ser malvado Tá vendo, Laurinha? Até o próximo Eu amo de rirou Eu amo de rirou